A tria sonora do leão, o hino da torcida. Aí vamos falar depois assim, mas vamos lá. O esporte é um dos piores ataques da série A. Todo mundo sabe disso, né? A bola quase não chega e quando chega não entra. É praticamente um ataque cardíaco mesmo. Só que tem um novato prometendo mais movimentação e outro novato que já disse lá pelos bastidores, se eu entrar eu faço. Então até que ousaria, solta aí. Quando a fase é ruim, os números também são ruins. Por isso os números do esporte estão cada vez piores. Especialmente os do setor ofensivo rubro-negro. Nesta série A, o leão tem o quarto pior ataque do campeonato. O time rubro-negro marcou 21 gols em 24 jogos disputados. Essa quantidade só é maior do que as do Coritiba, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Cada um desses times marcou 20 gols no campeonato. Só que de todas as equipes que disputam o Brasileirão, o esporte é quem menos cria chances de gol e quem menos finaliza. A média é de menos de sete finalizações a cada jogo. Dalber já percebeu que a missão que ele vai ter pela frente é difícil. Alguém que poderia ajudá-lo na busca pelos gols mas o uruguaio teve os pontos do joelho rompidos e é desfalque até o fim da série A. Dalberto é uma das poucas opções do elenco para desempenhar a função de falso 9. Até porque agora não dá mais para contratar, né? Contra o São Paulo, o Dalberto estreou, mas não evitou a derrota do esporte. Muito feliz pela estreia, mas triste pelo resultado, né? Acho que a gente queria um outro resultado. Estaria mais feliz ainda. Das quatro míseras finalizações do time rubro-negro, Dalberto foi autor de apenas uma, que nem na barra foi. Por isso, antes de encontrar as rejes, o atacante tenta retomar o ritmo de jogo, já que passou dez dias de isolamento depois de testar positivo para a Covid, assim que chegou ao clube. Na semana de estreia acontece isso. A gente procura isolar o máximo possível os pensamentos negativos. Graças a Deus eu pude voltar rápido e estar apto para poder estrear o mais rápido possível. Para ele fazer a parte dele lá na frente, a bola tem que chegar. É aí que entra a turma do apoio. Mugni, Thiago Neves, Jonathan Gomes. Ou pelo menos o esporte entrar com um time mais agressivo. Contra o São Paulo, não faltou a movimentação de Dalberto. Ele foi um dos que mais correram e quem mais teve ações de alta intensidade. Pelo menos no aspecto físico, os números do atacante são bons. Resta começar a trabalhar os números de gols. Movimentação ali na frente é muito importante para quebra de linha, espaço, para achar os espaços também entre os marcadores. Fazer facão é uma das características minhas. E espero nas próximas oportunidades, tive a oportunidade do professor, em colocar em campo, poder ajudar com mais intensidade e nas próximas vezes com gols.